é muito bem se preparando um tempo feio aqui no grande do sul vocês viram o que aconteceu aqui no grande sul aquela ponte caindo lá mente os que nem as coisas horrível rapaz mas tudo bem eu até filmei eu fui pra canoas justamente naquele dia eu filmei na volta passei no cemitério e que a o rio passou por cima gente eu até tenho o vídeo no meu celular talvez até vou botar na internet é do cemitério lá é os caixões os ossos tudo espalhado eu acabei filmando lá uns ossos lá a cabeça de pessoas né o nosso sim olha é impressionante impressionante olha só o crânio né impressionante parece mas uma dessa vou mostrar para vocês vamos lá então a solução pedido manutenção eu acho que vamos vamos na sua estrutura que for carinho por pedido já fica tão carinho carinho e por pelo que mesmo por pedido ela me atrapalhei tudo falando contando essa historinha aqui me atrapalhei um pouquinho aqui vamos lá pedido muito bem a dava esse img não vou precisar né claro que não não irei precisar mas eu tenho que resultado e tem aqui o meu registro certo possivelmente eu vou precisar de mais alguns aqui pedindo atenção vai utilizar e agora aqui a gente vai eu vou apagar isso daqui aliás eu vou botar isso aqui de repente tem alguma coisa eu venha utilizar aqui usar esse cara aqui ó eu vou usar isso daqui isso aqui eu já não vou utilizar aliás utilizar esse aqui porque daí eu já vou explicar uma coisa pra vocês deixa eu ver que tem aqui não é isso aqui eu não vou precisar de nada saber que isso eu vou deixar só um método tá que vai ser como é que é o nome do meu método olha o primeiro que tem aqui gravar pedido certo a primeira coisa que você gravar o pedido ok vamos tirar isso aqui gravar pedido então pessoal raciocinem comigo aqui é quando eu vier pra cá olha aqui ó eu tô aqui no carinho vou acessar aqui tudo bem vou acessar aqui vou entrar aqui beleza quando eu entrar aqui automaticamente eu já quero que ele grave na minha tabela de pedido o que tem lá no meu carinho de compras obviamente desta sessão que eu estou certo porém eu só vou gravar alguma coisa se eu se eu tiver algum elemento ou seja se eu tiver pelo menos um elemento no meu carinho de compras não adianta eu vir aqui agora e mandar dar um insert na tabela de pedidos eu não tenho nenhum pedido certo então como é que eu faço a primeira coisa eu vou até eu vejo que eu copiei isso daqui eu não apaguei isso que justamente porque eu já vou aproveitar é exatamente o que eu tenho aqui dentro ó certo então eu vou fazer o seguinte é no meu carrinho eu vejo bem aqui eu vou dar um select count estrisco como total seja vou contar quantos elementos tem desde que o carro sessão seja igual a sessão atual certo vejo que a sessão atual a gente mandou gravar lá no nosso login validação olha aqui ó aí tá vendo aqui sessão código certo então eu vou pegar essa sessão aqui então vamos voltar aqui desde que em vez de pegar o sessão aí dia aqui desde que desde que ele seja igual então ao sessão sessão e daí eu coloco agora aquele aquela uma variável que a sessão código certo vejo que nós temos aqui ó nossa organização o sessão código que na verdade é e pegou o id da sessão atual certo beleza então o que vai fazer aqui ele vai vai contar quantos elementos tem no tabela carinho desde que a sessão seja igual a sessão do momento que ele se logou certo porque eu posso ter vários usuários se logando ao mesmo tempo certo e o tempo aqui enfeiando cada vez mais não sei se estou escutando o barulho mas vamos lá tá então o seguinte é beleza isso aqui pessoal vai me retornar então quantos elementos eu tenho no meu carinho de compras certo então eu só vou mandar gravar se tiver mais de um elemento no caminho como se não tiver nada não vou mandar gravar certo então deixa eu ver que eu vou criar aqui um resultado de 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 conta certo de quando para contar quando tem e que o registro de conta vou fazer com que ele pegue esse resultado de conta aqui tá e executa ele vai eu vou ter essa essa minha variável bom eu não quero que ele retorne isso aqui certo mas pelo menos eu vou poder fazer uma análise aqui por exemplo perguntando aqui se if se diz aí eu vou pegar essa minha variável que registros conta for maior do que zero certo daí eu vou fazer o seguinte só para vocês estarem entendendo que está fazendo vou botar sem alerta sim tem mais de um no carinho beleza senão eu vou passar aqui é o se coloca não bom não tem nada comprado não tem nada no carinho ok vamos fazer esse teste zinho aqui que é só o único objetivo de vocês estarem já começando a acompanhar mas é claro que vejo que aqui no meu no meu pedido aqui no meu pedido a ação eu não tenho que listar pedido certo e também não tenho o meu listar itens que eu não fiz ainda eles certo só tenho o meu pedido propriamente dito mas que ele é com certeza ainda está com erros gente vai ter que estar ajeitando então possivelmente nem vai adiantar eu eu fazer nenhum teste agora porque eu preciso atualizar ainda algumas coisas citas aqui mas aqui ó vejo bem aqui finalizar pedido juntar um e um aqui e entrar sim olha aqui ó tem mais de um no carrinho certo e a vez que ele ele já mostrou aqui o meu carrinho tá beleza fatal erro aqui porque na verdade a gente não terminou ainda lá no meu carrinho tudo bem os problemas viram que tenho elementos no meu carrinho então tá perfeito isso aqui tá vamos conectar aqui de novo certo sim tem no meu carrinho e deixa eu fechar isso aqui tá e vou abrir de novo só pra gente finalizar aquela sessão a vez que meu carrinho agora tem zero certo se o cara entrar aqui tá e andar aqui ó opa aqui também tá dizendo que sim que tem mais de um no carrinho a claro aqui na verdade o que acontece aqui é o seguinte ó nós vamos ter que depois aqui fazer com que a gente elimine tá esses elementos tá dessa minha sessão tá ok então a gente vai fazer tudo isso aqui na nossa próxima vídeo aula para nós irmos devagarzinho aqui para a gente não ter problema de se perder valeu um abraço até mais e tchau